Dudu Alegria Show com vocês, todos os dias, Dudu Alegria, desejo a todos meus fãs, um feliz Halloween! Mas, cuidado, não deixe seus filhos por si mesmo, assiste seus filhos wherever eles vão, por favor, faça isso, ok? Isso é advertido de Dudu Alegria Show, obrigado pela participação de meus filhos, assiste meus filhos todos os dias, obrigado! Dudu Alegria Show com vocês, every day, one more time, René Sampaio, Paulo Paiva, all the family Paiva, aquele abraço! Alô, Lúcia! Beleza? Beleza! Um abraço pro Jairo, pras meninas também! Happy Halloween! Thank you! To participation on dudu.dudu.alegria.gmail.com Thank you! Have a nice day! From Dudu Alegria! Bye! 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 Alegria!